São as baladas do Dr. Paixão Não ouve bem São as baladas do Dr. Paixão Mas... Esta lição começa com mas... Sim, já é uma bata nova, não é? Este é um modelo antigo ainda Que veio... Dá-me de trabalho enfiar as mangas O Dr. Paixão, assim, parece apenas uma senhora velhinha Pois é, é verdade Bom, para além de análise de baladas Eu gostava que as pessoas olhassem para esta rubrica Como algo mais, como um caloroso abraço Como uma fonte de valiosos conselhos para a vida Eu gostava, no fundo, de ser um conselheiro sentimental E fiz uma busca por essa neto fora Descobri várias cartas magníficas Escritas para diversas secções de correio sentimental Por esse mundo fora São cartas reais, houve pessoas a viver Os problemas de que vamos falar a seguir E eu proponho que desbravemos estas cartas Pois quem sabe se não há ouvintes nossos a viver estes problemas E o Dr. Paixão quer desbravar estas cartas com a Catana do Amor Quer desbravar com a Catana do Amor Bravo Vasco Magnífico Como ele conseguiu realmente uma metáfora com Catanas Sim, sim, a Catana do Amor Era um magnífico Catana do Amor Here we go Here we go Deixa-me só dizer que isto claramente é para o Dr. Paixão Nós precisamos de uma imagem Hoje é dia das algemas Quem é que gostava de algemar? Teresa Marques Pensando claramente no Dr. Paixão Diz que gostava de algemar Não posso dizer Mas que gostava, gostava Olá Oi Oi doutor Oi É de registrar esta ouvinte É isso, é isso Bom Agora posso só dizer Vamos A propósito da Catana do Amor Queres agir também A seguir Imagina uma tarde TVI Que tens Barco do Amor primeiro E depois tens Catana do Amor I love Catana Catana Você faz várias coisas do amor Sim, várias coisas do amor Catana em inglês é Catana É, é, é Ok Isto foi uma carta real enviada para o consultório sentimental de uma revista inglesa e diz o seguinte Gosto muito de uma rapariga do meu trabalho mas não sei bem como abordar o assunto Ela parece interessada em mim quando falo com ela mas ouvi dizer que tem namorado Deverei enviar-lhe uma fotografia da minha masculinidade Opa, excelente ideia Acho que é isto Acho que é isto mesmo A resposta a isto se calhar é não E é aliás que por aí começa a resposta de quem escreve o consultório sentimental Mas é incrível o salto que esta carta dá Como é que se foi desde Ela parece interessada em mim Até posso mandar-lhe uma fotografia Do que se passa aqui em baixo Seja como for Ainda bem que esta pessoa escreveu antes para este consultório sentimental Em busca de um esclarecimento Depois há aqui uma mensagem muito aflitiva De novo enviada para o consultório sentimental De uma publicação em Inglaterra É um senhor que escreve Tenho 43 anos A minha mulher acredita que tenho um caso extraconjugal Mas não é verdade Todos os dias Ela aplica um pouco de verniz das unhas Na minha masculinidade Para depois verificar se foi infiel Só que isto arde e aleija Pois Sabes que em relação com a carta anterior Eu gostava de ver uma fotografia desta masculinidade Pois Com o verniz Com o verniz Mas tem Quantas de mãos Não sei Tem que haver uma maneira diferente de verificar se foi infiel ou não Estou a pensar na fase acetona Pois Mas ele diz que só o verniz já arde Diz ele Isto arde e aleija É o que ele diz E gostava de perceber se esta pincelada de verniz das unhas Se há uma rotina Tipo Querido Vamos lá Vamos ter de ir ao verniz Ou será que ele faz isto E ela faz isto enquanto ele dorme Depois temos aqui Esta é fascinante O meu namorado fala muito E o que é pior é que nas raras ocasiões em que consigo dizer uma palavra Ele fica com um olhar parado Que indicia que não está a ouvir uma palavra do que estou a dizer Quero deixá-lo Mas há uma razão para não o ter feito até agora É que ele tem um terceiro mamilo no centro do peito Mais abaixo em relação aos outros Olha, ao menos é simétrico Mas isso é algo que atrai ou é do género? Não atrai já vais perceber porque Repara Quando ele tira a camisola O seu tronco parece uma cara muito querida Ah, lá está É como se os seus mamilos normais fossem olhos Olhos Não é? O terceiro é o nariz E o umbigo é uma boquinha espantada Muito querida Dei o nome Christopher É esta cara que ele tem no tronco Esta sim Dei o nome? Deu, deu, deu Portanto, essa jovem não deixa o namorado Por causa do Christopher Que é apenas uma cara imaginária no peito do namorado É isso, é isso É um jucão E diz ela Quando o meu namorado está a dormir Converso com esta cara Christopher é um grande ouvinte E embora nunca me responda É claro que ele emana compaixão e empatia Claro Comecei a desenvolver sentimentos Pelo homem tronco do meu namorado Mas sabes porque é que ele inspira isso? Porque ele tem medo que ela ame o mate Pois Durante o sono Ela diz Não sabes ainda da missa à metade Mas promete Não sei se quer saber Porque é de um nível de chalopis Percebi que isto está a ficar esquisito Quando descobri cotão na boca de Christopher Ou seja, o umbigo do meu namorado E fiquei com receio que Christopher estivesse a sufocar Chalupa Chalupa Só agora é que chegámos a essa conclusão Sim Portanto, ao contrário do ar Que o namorado faz Quando ela está a falar De olhar para o vazio Sim Este Christopher tem um olhar muito mais intenso Aparentemente tem um olhar muito mais intenso Sim Ou Tem a boca suja Pois é Depois temos aqui Apaixonei-me por uma rapariga Mas ela é uma personagem De desenhos animados japoneses Será que é mau? Não, é ótimo Então Vai certamente casar com esse segmento de reta Nós, na nossa juventude Nutriamos paixão Pela Julieta do D'Artacão Não, não, não Eu era pela Milady Não só é paixão por personagem de desenho animado Mas vestialismo Vestialismo E Milady também Milady é que era mesmo A Julieta era uma cadela E Milady era uma gata Era Eu gosto muito quando o Marco Torna a primeira pessoa do singular A primeira pessoa do plural Sim, sim Só para safar Nós Não, não Tu é que nos dá beijinhos a um cão Tu Pois é, é verdade Não, o Ricardo já tinha assumido a sua paixão por Milady Por Milady Uma gata Mas a língua é áspera A língua é áspera A língua dos gatos é muito áspera É verdade Bom, sou um homem de 26 anos Tenho muito pelo no peito E um corpo forte Muitas raparigas olham estarecidas para o meu peito E eu aprecio isso Doutor, está ela numa carta ou está apenas a falar numa pessoa? Quem me dera, Vasco Ter 26 anos e pelos Declarei-me a uma rapariga E ela rejeitou-me Mas depois de me rejeitar Continuou a olhar para o meu peito Sinto-me perturbado por esta atitude Do que fazer rapo os pelos Ou censuro em público esta rapariga Pelos seus duplos parâmetros Como assim? Eu gosto de acreditar que há pessoas a vir isto e a pensar Caramba, é tal e qual isto Tal e qual Tal e qual o que me acontece Como assim? O que há a dizer a este senhor É que uma pessoa não querer ter uma relação com alguém Não significa que essa pessoa não possa olhar para o peito do senhor Pois uma coisa é relação A outra é contemplar pelos Bravo, doutor E é com esta mensagem E com esta mensagem Não temos frases inspiradoras de Facebook hoje? Não, porque dissemos tantas hoje Mas invento uma Está bem, então vou inventar uma Vamos a isso Aniversário da TVI também pode ser que inspire O amor Não, romance Agora vou mudar É É um croissant prensado Donde esguicha O queijo da paixão O queijo fondant Não é? Sim, sim, sim Da paixão, claro O que é que isto quer dizer? Vou pensar Vou pensar Eu aposto que o doutor já não sempre da frase é o que eu vou dizer Pois não Como ele me conhece tão bem Tinha qualquer coisa a ver com croissant prensado Tinha, tinha, tinha Esguichar Sim Foi dito há 30 segundos Tinha qualquer coisa a ver com... Tinha, tinha, era? Tinha Comercial Comercial Tinha, tinha, era? Tinha, tinha, era? Tinha, era?